Fala seus malacabados, tudo bom com vocês? Eu tô aqui na Líder Motos, aqui em Salvador, cidade baixa, lugar histórico daqui de Salvador, e eu quero mostrar pra vocês que agora em janeiro tem promoção do tio Joca, e você colocou a DR-160, hein Joca? Beijo pra você, beijo Nakamura, sua linda! Joca, vem pra cá, vem pra Salvador, que tu verão tá lindo, Joca, vem pra cá, chega eu tô suando aqui, Joca, beijo pra você, viu? Ó, deixa eu mostrar pra vocês, depois eu vou botar a Moniquinha pra bater um papo com vocês, convidando que vocês virem pra cá pra fazer aquela negociação olho no olho, enfim, tá aqui ó, e eu não vou falar preço agora, vou deixar pra Mônica falar o preço, mas eu vou mostrar as motos, DK 150, tem DK 160, lembrando que é a DK 160, cadê a DK 160? DK 160 é que tem o tanque maior, peraí, aqui, aqui, da sua categoria, a DK 160 tem o maior volume de tanque, tá? Se você olhar até comparado, olha só, pena que não tem uma do lado da outra, pra você ver a diferença da 150, que é essa aqui, aqui ó, olha, acho que dá pra perceber, né? Olha a distância aqui pro guidão, 150 e aqui agora vamos pra 160, o volume é bem maior do tanque, então pra você, olha a diferença, pra você que quer trabalhar, deixa eu colocar alinhado aqui, que vocês vão ver, que dá diferença sim, olha aí gente, claro que tem essas aletas aqui pra deixar ela mais encorpada, mas a moto, ela tem agora um volume maior de tanque, 16 litros, o acabamento, a gente sabe que o acabamento da Raudio é excelente, tô falando que o acabamento minha boca, nem bonzinho não, o acabamento é excelente, mas olha só, quando a moto é boa, eu digo pra vocês, não tem restrição, não tem restrição, essa moto aqui não tem restrição nenhuma, pode comprar, tá? Ah, tio Chico, quebra? Não, não quebra, filho, esse motor aqui é durável, eu já tive chopper road, eu faço parte de alguns grupos, já tive grupo, já fui proprietário de grupo de chopper road, que tem esse mesmo motor 150, motor durável, lembrando que esse aqui é injetado, esse aqui é carburado, né? Meninas, esse aqui é carburado, né? Essa DK 150 é carburado, né? Já a DK 160 é injetada, tá? É injetada, então o pessoal da JTZ decidiu colocar somente a DK 160 injetada e a DK 150 carburada, tá? E vamos ver ali a chopinha, tem a chopinha, que vocês sabem que é o meu xodózinho, moto excelente pra você que quer começar, pra você que já tem experiência, mas quer uma moto menor, pra o deslocamento no trânsito, moto barata, moto econômica, já já vou trazer os preços, tá? A Mônica vai falar o preço de cada uma delas, mas eu quero mostrar, pra ficar mais dinâmico, eu quero mostrar primeiro, pra depois a Môniquinha falar pra vocês o preço. Tá aqui, chopinha, já tive, excelente, cromos de primeira qualidade, o que ele tem que fazer pra cuidar desses cromos? WD, Fih, passa WD, é uma película de WD, né? Lava cada 15 dias, não precisa lavar todo dia não, tá, Zé? Então, passa uma peliculazinha de WD, que todas as motos da Raudiu tem um excelente acabamento, o que eu gosto muito das motos é o acabamento dos comandos, painel da Chopper, na minha opinião é o mais legal, é o mais bonito, eu sei que tem um da Master Ride, que é lindo, que eu vou mostrar pra vocês, eu acho que a gente tem uma Master Ride lá em cima, tem uma Master Ride, vou mostrar, mas essa aqui é a minha queridinha, vou mostrar também, deixa eu ver se tem uma, tem, tem NK150, VR150, galera? A pena que a VR ainda não tá em promoção, Joca, se liga, Joca, vamos queimar estoque, Joca, Joca, queima estoque, queima, Joca, queima estoque da VR150, não tá em promoção, mas eu vou falar o preço já já. Lindy 125 tá em promoção também, e lembrando, essas motos têm desconto de até 1.500 contos, né, Rapi? Joca atordou. 1.500 contos, rapaz, Joca tá em promoção desde dezembro, continua agora em janeiro, vamos torcer pra que ele continue eternamente em promoção, Joca, promoção eterna, hein? NK150, e de todas elas, vocês sabem que eu tenho uma paixão pela Chopper, mas a NK150, ela arrebatou meu coração, porque a moto para trabalho, moto pra você trabalhar, e além de você poder trabalhar, você vai ter segurança, moto com ABS na roda dianteira, acabamento, chupa e amarra, chupa e amarra, hein? Yamaha, ó, ó, falta isso e amarra na moto de vocês, e acabamento dos comandos, excelente, comando de, o acabamento dessa moto é muito superior a Yamaha e a asa de frango Honda, painel completo, tá? Essa moto aqui é muito boa pra trabalhar, além do acabamento, ela já vem prontinha pra trabalhar, você vai ter que colocar aqui, claro que é uma base pra colocar o baú, uma moto que aguenta trabalho, aguenta moto táxi, aguenta moto frete, motor de 12 cavalos, durável, durável, essa é a diferença em relação a brosta, tá? Que não dura nada, 60 mil quilômetros e a brosta quebra, vocês sabem disso. Master Ride, vocês sabem que eu tô recomendando pros iniciantes, principalmente pela segurança, sabe? Gente, essa moto é muito segura pra iniciante, já vem completa, já vem com protetor de motor, vem com protetor também pra os baús, vem com esses baús aqui, acabamento de primeira, tá? Cromadinha, toda linda, dá pra você que tá começando iniciar com a Master Ride, ela tem um painel, um mostrador de combustível, rodômetro, aqui, e esse painel, o secundário, vamos chamar esse de primário e esse secundário, o primário com velocímetro e o marcador de marcha, moto com acabamento impecável, moto linda, já testei, moto pra usar na cidade tranquilamente, me surpreendeu a potência dela, porque eu achava que com esse peso todo, era bem mais pesado que a Chopper, eu achava que ela não ia empurrar, mas empurra bem, pra cidade é muito boa, e é injeção eletrônica, diferente da Chopper que é carburada, tá? Cereja do bolo, pra gente fechar aqui o bate-papo, na Lider Motos, essa aqui, cereja mesmo, ó, DR-160, finalmente, ô Joca, finalmente, você colocou essa moto em promoção, R$ 1.500,00 de desconto, já já vou falar o preço, R$ 1.500,00 de desconto, a sua oportunidade de adquirir a DR-160 chegou, eu sei que muitos de vocês são apaixonados por essa moto, a moto é linda, tem um acabamento de primeira, melhor performance na categoria, melhor acabamento da categoria, DRL, LED, painel completo, lindo, tá? Chave codificada, Ah, tio Chico, chave codificada não presta, é muito caro, ô Zé, você vai proteger seu bem, ô Zé, chave codificada é segurança, tá bom? Acabamento nos comandos, retroiluminados, onde você tá vendo o branquinho aqui, ele acende à noite, então retroiluminado, a moto que tem um senhor acabamento, linda, uma esportivada linda, freio combinado, merece um freio ABS, hein, Joca, essa moto merece, mas por enquanto, só freio combinado, acabamento lindo, olha essas rodas aqui, ó, roda de liga leve, a moto é linda, gente, e eu já testei, veja aqui o vídeo no canal, eu fiquei com a impressão muito boa, suspensão copia bem pra caramba, suspensão invertida, a gente tá falando de uma moto de 160 cilindradas com suspensão invertida na dianteira, olha só, e essa é a sua oportunidade de adquirir a DR-160, finalmente a JTZ baixou o preço dessa moto e colocou uma promoção de R$ 1.500,00, vamos falar com a Moniquinha agora pra gente saber os preços? Pessoal, a Moniquinha aqui com a gente, agora ela vai falar dos preços das motos e esse desconto, eles falam que é bônus, é bônus, é desconto, viu gente? Moniquinha? Vamos lá, a gente tá com a promoção até o final do mês, tá, todas as motos da gente estão com R$ 1.500,00 de desconto, né, no preço deles, eu vou falar já o preço final, tá, o preço já com desconto, então a gente tem hoje a DK 160, né, que tá com a ótima saída, a gente tá trabalhando ela com R$ 16.100,00, tá, já com desconto. A gente não precisa nem descer, Moniquinha, pode mostrar daqui mesmo. A DK 150, eu tenho dela todas as cores, tá com layout novo, super bonito, ela tá R$ 13.500,00, tá com preço super bacana. Chopper? Chopper, mesmo preço da DK, R$ 13.500,00. NK 150, eu tenho dela vermelha e tenho branca, ela tá saindo R$ 17.700,00. Lindy tá R$ 12.700,00, tá com preço ótimo essa Lindy. Todas elas com R$ 1.500,00. Todas já estão com desconto. A VR é a única que não entrou na promoção, o preço dela R$ 17.300,00. Mas vamos conseguir, vamos conseguir botar na promoção. A gente não tinha conseguido outras, né, já. E todo mundo elogia tanto, sabia, a galera elogia demais. Eu tenho todo o público de Lindy, de Burgman, né, que quer trocar por outra escuta, eu já venho atrás da VR, né, o público já garante. Extrema qualidade, gente, e vende legal, viu, acho que é por isso que joca no baixo preço. Baixo preço, joca. Temos a Master Ride também, que baixou, ela agora tá R$ 17.100,00, tá com preço ótimo a Master Ride. R$ 1.000,00 de desconto? R$ 1.500,00, ela tava com R$ 1.000,00, baixou pra agora, tá R$ 1.500,00. Legal. R$ 1.500,00. Cereja do bolo. E agora a DK, né, a moto aí desejada por todo mundo, que tá apenas R$ 18.900,00. A DR. A DR 160. É porque a DK tá vendendo muito, gente, a DR. A DR tá vendendo bem. E a DR vende bem também, mas agora com esse valor tem que correr, viu, gente, porque são poucas unidades que a gente tem aqui. Tá quanto agora com desconto? R$ 18.900. R$ 18.900,00, R$ 1.500,00 de desconto, vocês que estavam esperando aí esse descontão, tá aí, é a oportunidade. E aqui na Lida Emoto, a pessoa consegue comprar de que forma, Monique? A gente trabalha financiamento em até 48 meses, a gente trabalha cartão de crédito, agora consegui em 24 vezes. Sério? Tava trabalhando com 18. Oh, legal. Agora já tá trabalhando com 24 vezes. Dá pra fazer uma espécie de financiamento com baixos juros, né? Exato. Os juros de cartão de crédito são juros bem menor do que os juros de financiamento, né? Então a pessoa que tiver um cartão com limite bom, já consegue comprar no cartão em 24 vezes, sem alienação, a moto, né? Já sai no nome da pessoa. Já sai no nome da pessoa. Legal. E aceita carta de crédito, moto usada? Carta de crédito de outras concessionárias, a gente já tem experiência, a gente recebe também. E temos o consórcio, pra quem quiser dar um lance, se tiver um lance bacana também. E moto usada, vocês aceitam também? Aceitamos moto usada na troca, pode vir que a gente avalia, a gente negocia. Vem pra cá, gente, conversa olho no olho com a dona Mônica e com o pessoal aqui, ó, as consultoras de venda, todos os consultores estão aqui, vem pra cá bater um papo e tem negócio, tá? Agora aproveita, porque a 1060 que muitos de vocês pediram pra que baixasse o preço, essa é a oportunidade, tá bom? E deixa o número aí, Môniquinha. Tô esperando vocês até o final do mês, pode procurar no WhatsApp 993810146 e o 31032000. Pode ligar pra cá e falar com a gente. Beijo, Môniquinha, obrigado, hein? Tchau, pessoal.